Você viveu um incrível laboratório de 34 anos, a gente falou dela agora há pouco. Você viveu um incrível laboratório de 34 anos de vida com a Globo, hein? Salva de palmas para essa vida. Quantas experiências incríveis você teve a chance de conviver dentro daquele universo fantástico. Você já teve, aliás, você já estava até embalada desde 2019, com uma série de acontecimentos profissionais e artísticos aqui fora. E com a pandemia, por um lado positivo, se é que teve um lado positivo, acabou ganhando mais potência e velocidade do que você planejou. Diante disso, se tornou natural essa sua saída da Globo? Eu acho que durante a pandemia a gente teve aquele momento forçado, que a gente parou, né? E a gente teve uma troca muito grande, muito boa, muito saudável, de onde a gente queria estar profissionalmente, coisas que a gente queria ter feito e ainda não fez, onde a gente queria se realizar, né? A gente fez um brainstorm muito bom. Foi quando a gente inaugurou a nossa agência Femme, passamos a gerir as nossas carreiras, foi quando inaugurou aqui o Otalab também, né? Eu acho que a gente teve, foi quando a gente deu um looping grande para o digital. Então, eu acho que foram várias mudanças que me fizeram também acreditar que eu queria estar em lugares como empreendedora também, não só como atriz, e acaba que é isso. Nesses últimos anos se fez tudo de uma forma muito natural mesmo, né? O mundo ter se aberto também para mim. É, e você está hoje dando passos incríveis. Outra experiência que logo depois a gente cumpriu que ela anunciou a saída dela, já emendamos num projeto incrível, Temptation Island, Amazon Sound Video! Yeah, yeah, yeah! Um laboratório novo para você, uma experiência. Como foi a reação química ali de estar naquele local pela primeira vez em frente às câmeras, como apresentadora, né? Você acha que o elemento AP de apresentadora vai agora fazer parte da sua trajetória? Ou seja, depois de Barbie Roqueira teremos Flávia apresentadora? Ah, eu acho que vai continuar fazendo parte, porque era um lugar onde eu queria conseguir me realizar mais. Sim. E acaba que quando eu estava contratada da Globo, a prioridade era sempre pelo artístico, pelo talento artístico como atriz. E era um lugar onde eu queria e onde eu me satisfaço muito. Eu amo, eu amo fazer. Quando a gente apresenta os eventos, é um lugar onde eu adoro. Ter apresentado o programa foi um outro lugar, completamente diferente. Foi uma experiência, assim, muito incrível que eu quero continuar tendo na minha vida. E que outras experiências você quer ter? A gente entrevistou há um tempo a Ingrid Guimarães e ela comentou, né, sobre essa coisa dela com o cinema, de poder escrever as próprias histórias, porque isso é muito raro para uma mulher, né? Você geralmente está num lugar onde você tem que se colocar na história do outro, você tem que fazer o papel que um homem geralmente determina para você, e nós como mulheres não temos essa autonomia. O que você pretende fazer? Eu queria... Eu quero muito conseguir produzir também, é uma coisa que eu quero conseguir. E aí, conseguir produzir principalmente para o universo nosso, né? Feminino das mulheres é um outro lugar onde eu quero estar e quero me realizar. Maravilhoso. Aliás, falando sobre o universo feminino, a gente foi junto ao cinema ver Barbie, né? Saíram emocionadas, com bastante inspiração, né? Um filme que desconstruiu e ajudou a fortalecer mais o pensamento de empoderamento desse local dessa mulher moderna que vê, eu vejo representada em você. Mas eu queria saber o que é que você achou da não indicação da Margot Robbie, a protagonista de Barbie, e da própria diretora do filme Greta Gerwig, nas categorias de atriz e direção. Aliás, tivemos Ryan Gosling indicado, ator coadjuvante no Oscar. É, muitas críticas, né? Muitas. Não duas inspirações, assim. Eu amo as duas, tanto a Margot como a Rob, eu acho elas incríveis, duas mulheres fodas, assim. Mas eu tentando ser mais imparcial possível, eu não acho que seja o trabalho mais incrível da Margot, de fato. Eu acho que ela teve várias outras interpretações, onde de verdade ela mostrou a atriz que é. E ali em Barbie, ela não teve a oportunidade... Mas nem ser indicada? ...para se mostrar como a atriz. Agora, a Greta não ser indicada, eu acho o tipo... Não, poderia ser indicada, ok. Poderia ser indicada, é a nossa bandeira. Mas a Greta, não sei, porque pra mim ela trouxe uma inovação. É, isso eu concordo plenamente. Uma inovação em tudo. Porque quando se falava em Barbie, você já ia com um filme na cabeça. E você chegava lá, ela desconstruiu, ela montou outra coisa. Foi incrível. E muitas sutilezas no texto que desconstruem de maneira ainda mais potente do que propriamente... Não, só no texto. Sim, estão falando do texto também. É, em tudo. É objeto de estudo ali o filme. É. O feminismo. O protótipo do hétero. O protótipo, a festa de... Tudo, tudo. É muito incrível, é muito bem pensado. Então, eu acho um pecado gigantesco a Greta não ser indicada pra estar concorrendo. E sim, a Margot podia ter sido até indicada pra ela estar ali. Mas não é o trabalho mais incrível dela nesse filme. Entendi, entendi. Aliás, recentemente, uma personagem que veio de outro planeta desceu em Copacabana, no baile da Bogue. Essa ET que desconstruiu pensamentos trouxe a moda como sua vertente. Estava aqui travestida por uma mulher parecida com você, Flávia Alessandra. Você acha? Uma humana robótica. Temos imagens pra colocar na nossa tela de testes, por favor, equipe. A tela lá de casa. Olha! Olha, Flávia Alessandra. Ai, gente, que loucura. Mas eu amo embarcar nessas coisas, nessas loucuras, assim. Veja só, essa foto do meio parece muito um Otaviano colado em você. Muita gente brincou que era você pendurada. Um ser hospedeiro. Como é que foi a concepção dessa personagem aí? Então, sempre que vem o tema de alguma coisa, de baile, de festa, acaba que a minha viagem, minha inspiração vai sempre pra um filme, pra uma obra que existe, porque é de onde eu bebo. É a fonte de onde eu bebo. Tem até um vídeo aí. Roda o vídeo enquanto ela fala também. Prepara o vídeo aí. Então, depois de ter passeado, 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 a gente pensou em fazer esse caminho de Blade Runner e inspiração muito em Born This Way da Gaga. Olha, tem até som na... Olha aqui. Temos até som aqui no monitor. Temos. Tiro, tiro. E aí a gente fez essa mulher em série aí, essa humana robótica, né? Com essa roupa toda de látex que foi feita no corpo. Ela é quase que aderida aí ao corpo. Essa maquiagem que também era uma maquiagem com esse efeito de borracha, que a gente levou horas pra fazer e a ideia era que ela depois arrebentasse e viesse a imperfeição. E ela arrebentaria quando eu começasse a falar, que a gente sabia e a gente queria que isso se desse só lá. Então, fiquei muda durante as fotos e vídeos. E esse ser aí que era o Elo, onde a gente trouxe várias interpretações pra ele, pra ela, pra Elo. E Asenberg, doutora Asenberg, o que acha? E você acredita em vida extraterrestre, essas coisas, havia um eterno? Vida fora da Barra da Tijuca. Isso, isso. Vida em Madureira, você acredita? Vida infectiva. Vida por lá, né? Vida não, nesse universo de galáxias interestelares, Star Wars, Jornal das Estrelas, Cosmos. A gente revelou outro dia, né? Gente, eu acredito. Eu acredito. E eu acho, depois que você faz umas viagens, assim, por exemplo, não fui a Machu Picchu, mas a gente foi pro Egito. Você se pergunta 20 mil vezes, como é que há 5 mil anos atrás, seres humanos foram capazes de construir aquelas pirâmides, aquelas fins, com aquela perfeição de cálculo, com aquelas pedras pesando toneladas. Não é possível, não é possível que eles tenham conseguido. Você vai a Machu Picchu, você vê as marcações, não tinha ninguém. Não, as pirâmides egípcias são uma loucura. Você acredita em deuses cosmonautas, como dizem. É, é. Porque fizeram até um experimento na Inglaterra, se não me engano, na Europa, não sei onde fizeram um experimento, simulando cientistas, engenheiros, mecânicos, pessoas da mais qualidade, da maior qualidade possível, tentaram reproduzir de maneira rudimentar, como lá no passado eles poderiam, por exemplo, ter colocado uma pedra em cima da pirâmide. Não conseguiram em nenhuma das 70, 60, 50 tentativas. E ela ser oca dentro, ela ter, porque é um mausoléu, né? Era para o faraó estar ali, o faraó estar ali enterrado, não é? Bota pedrinha em cima de pedrinha, é isso aqui, ela é oca por dentro, é muita... E o nosso diretor, que é sobrinho de Tutankhamon, falou aqui agora, que ele trabalhou, nós temos uma equipe profissionalmente. Ele estava lá, ele falou, os egípcios odeiam que a gente elabore essa teoria dos deuses cosmonautas. A mãe dele é egípcia. Sim, Caleb Albedul Albetal, Albetal Genot. Olha a Ângela. É. Não tu acredita, Flávia? Eu acredito. Mas foi de planeta, vai... Eu sou gêmeos. Às vezes é melhor a gente não acreditar em nada, sabia? Por que, gente? Não, não. Doutor Isiazenberg, vocês também? Eu trouxe aqui. Eu trouxe, jogou no universo. A única gemeliana legal que eu conheço. Ela é peixe. É mesmo? Eu sou peixe. Ela é peixe, que nem jujuba. Que nem de mulher. Você chorou, né? Muito. Você nunca chorou aqui. Mesmo sendo maltratada, você não... Já chorei aqui várias vezes. Eita, grossa pra caralho. O gêmeos é tão legal, o gêmeos é tão relax. Agora, o geminiano, ele tem uma coisa? Vamos falar de signo que é ciência também. É a ciência pra você que quer justificar os seus erros. Isso aí. Vamos. O geminiano tem uma coisa que falam que são as múltiplas personalidades, né? E você acha que essas múltiplas personalidades, essa busca, né? É intensa por ser várias pessoas numa só. Te ajuda muito na sua profissão? Você sente que agora você tá mais... Você falou que você tem outros projetos, outras coisas. Você tá mais geminiana agora? Dizem, né? Que muitas atrizes são geminianas, né? Que são muitas personalidades ou facetas ali dentro. Mas eu acho que tem muitas mulheres aqui dentro, sim, que a gente vai descobrindo ao longo do caminho. E hoje eu tô mais realizada do que quando eu comecei lá atrás. Apesar de que quando eu olho um pouco, eu acho que eu sempre tive um outro lado em mim, querendo buscar outras coisas, não só a atriz, tá? Veja bem, amo. Amo ser atriz, sou uma pessoa realizada. Amo atuar. Mas que também haveria outras coisas. Não foi à toa que eu fiz o direito. Não foi à toa que eu busquei o caminho de comunicação. Então, acho que desde sempre tinha ali. Opa, Flávia querendo fazer outras coisas. Mas ao longo do caminho, a gente vai se descobrindo mais. Uau.